Pesquisadores, quem acompanhou a aprovação e a produção das vacinas contra a Covid-19 provavelmente já ouviu falar sobre a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, um dos principais laboratórios oficiais do Brasil. Mas vocês já se perguntaram por que ela recebeu esse nome? Então, foi em homenagem ao médico e cientista Oswaldo Gonçalves Cruz. Nesse terceiro episódio da série Nossos Cientistas, vamos conhecer um pouco sobre a história desse grande cientista brasileiro. Roda a vinheta! Bem, o médico e cientista Oswaldo Gonçalves Cruz nasceu em São Luís do Paraitinga, no estado de São Paulo, no dia 5 de agosto de 1872. Sua família se mudou para o Rio de Janeiro em 1877. Em 1891, ainda estudante, publicou dois trabalhos pioneiros sobre microbiologia, um novo ramo da medicina na época. Em 1892, com apenas 20 anos, se formou em medicina na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Defendeu sua tese com o tema Veiculação Microbiana pelas Águas do Rio de Janeiro. Surreal, não acham? Oswaldo Cruz começou a trabalhar no laboratório de bacteriologia na cadeira de higiene da Faculdade de Medicina. Porém, após perder esse emprego na faculdade, seu interesse pela microbiologia fez com que ele instalasse um pequeno laboratório no porão da sua casa. Em 1896, foi para Paris para trabalhar com Ollier e Wilbert, especialistas em medicina legal, mas seu interesse pela microbiologia fez com que estagiasse no Instituto Pasteur. Na época, o diretor do Instituto era Emily Ruh, descobridor do soro antidifitérico, ou seja, contra a difiteria. De mais, um marco importante na vida de Oswaldo Cruz foi sua trajetória quando retornou para o Brasil no ano de 1899. Nesse período, ele assumiu o cargo de diretor técnico do Instituto Soroterápico Nacional, que foi instalado na Fazenda de Manguinhos, no Rio de Janeiro. Lá, foi possível fabricar e importar o soro contra a peste bubônica, o antipestoso. Nessa época, o soro foi enviado para Santos, diminuindo rapidamente a mortalidade provocada pela peste. E aí, vocês sabiam dessa história? Deixem aí nos comentários. Outro marco na vida de Oswaldo Cruz foi o combate à febre amarela. Em 1902, como diretor-geral, transformou o Instituto Manguinhos num centro de pesquisas e experimentos científicos, permitindo a formação de especialistas em doenças tropicais. O desafio não era pequeno. Nessa época, o Rio de Janeiro sofria com surtos de peste bubônica, varíola e febre amarela. O jovem médico e cientista teve que empreender uma campanha sanitária de combate a essas principais doenças da capital federal. Oswaldo adotou métodos como o isolamento dos doentes, a notificação compulsória dos casos positivos, a captura dos vetores, mosquitos e ratos e a desinfecção das moradias em áreas de focos. Utilizando o Instituto Sonoterapia Federal como base de apoio técnico-científico, iniciou campanhas de saneamento e, em poucos meses, a quantidade de novos casos de peste bubônica diminuiu com o extermínio dos ratos, cujas pulgas transmitiam a doença. Em relação à febre amarela, ele implantou medidas sanitárias com equipes que percorreram casas, jardins, quintais e ruas para eliminar focos de insetos. Sua atuação provocou violenta reação popular, mas a febre amarela foi controlada em três anos. Esse fato histórico ocorreu durante um surto de varíola, que, ao contrário da febre amarela, chegava no país através dos imigrantes vindos do exterior. Mesmo a vacina já em uso em países europeus, a população do Rio de Janeiro não aceitou bem a vacinação em massa, gerando conflitos durante vários dias, onde a cidade foi tomada pela desordem. Em consequência, o número de vacinados teve uma grande queda. Essa revolta popular, conhecida como a Revolta da Vacina, foi contra a vacinação obrigatória implementada por Oswaldo Cruz e tomou conta dos jornais da época. Eram espalhadas informações falsas e absurdas sobre a vacina. Muitas pessoas diziam que, além de não evitar a varíola, causava outras doenças. Já no ano de 1908, uma nova epidemia de varíola assolou o Rio de Janeiro. Mas dessa vez, a vacinação passou a acontecer com mais calma e as próprias pessoas buscaram os postos de vacinação. Mais um exemplo de como podemos aprender com o passado. Pesquisadores, se inscrevam no canal e ativem o sininho, para não perderem nenhuma novidade. Deixem nos comentários sobre qual cientista podemos falar no quarto episódio. Continuando. Toda sua luta contra as doenças ganhou reconhecimento internacional em 1907, quando Oswaldo Cruz recebeu a medalha de ouro no 14º Congresso Internacional de Higiene e Demografia de Berlim, na Alemanha, pelo trabalho de saneamento do Rio de Janeiro. Oswaldo Cruz ainda reformou o Código Sanitário e reestruturou todos os órgãos de saúde e higiene do país. Em 1908, o sanitarista foi recepcionado como herói nacional e no ano seguinte o Instituto passou a levar seu nome. Com a equipe do Instituto Oswaldo Cruz, fez o levantamento das condições sanitárias no interior do país. Em 1910, combateu a malária durante a construção da ferrovia Madeira Mamoré. Em 1913, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Em 1915, por motivos de saúde, abandonou a direção do Instituto Oswaldo Cruz e mudou-se para Petrópolis. Sofrendo de insuficiência renal, morreu no dia 11 de fevereiro de 1917, com apenas 44 anos. Pesquisadores, vamos deixar uma reflexão. Oswaldo Cruz foi capaz de promover transformações imediatas no país. Um século depois de sua morte, Oswaldo deixa inspiração para gerações de brasileiros dedicados, como ele foi, a ciência. Vem expandir a mente com a gente! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma